Olá, queridos, e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Olha só o que eu tenho hoje pra vocês. O que se esconde aqui nessas caixinhas de leite? Hum, são pequenas caixinhas de leite. É um novo brinquedinho pra colecionar, chama Lost Kitties, é da Hasbro, e é indicado pra crianças acima de 5 anos. Olha, aqui embaixo tá escrito Little Less Pet Shop, então é da mesma série do Little Less Pet Shop. É, olha só, uns gatinhos bem fofinhos. Vamos dar uma olhada aqui, o que será que vem mostrando nessa caixa de leite? É uma caixa de leite de papelão, parecida com essas que nós compramos no mercado. E essa é da série 4459, e diz aqui que tem 85 gramas, vamos ver o que é mais. Acho que são gatinhos que estão perdidos, olha, gatinhos perdidos. Daí tá aqui, ó, a carinha deles. Ah, será que é tipo uma propaganda dos gatinhos que estão perdidos na cidade? Bom, olha só, a caixa tá escrito aqui, quem está se escondendo dentro. Desse lado tem um gatinho com uma cara meio de assustado, ah não, feliz, olha, um gatinho roxo com uma carinha de feliz. E esse lado, um com uma cara de bravo, ou meio irritado, chateado. Vamos rasgar aqui e abrir. Hum, aqui dentro tem um papelão. Ah, é um manual. Hum, gatinhos perdidos, olha. Aqui tem um comendo pizza, tem o emburrado, tem o faminto comendo uma coxa inteira de frango. Tem esse brincando com a bolinha. Esse saindo da caixa, esse outro hipnotizado pelo brinquedo, que fofo. Esse aqui, não sei, tá com pão e leite, né? E o peixe, esse também é outro faminto. Tem o gordinho também com uma cara de hipnotizado. E esse aqui, olha, com carinha de feliz, saindo da lata do leite. E esse tímido aqui, parece com um monte de lata. Ah, esse radical também no skate. Atrás, tem o nome deles, olha. Então, cada um tem o nome, ó. Eudine, lalala, Mielzerd, Pepe. Hum, vamos ver então qual nós tiramos. Aqui também mais um monte de informação. Olha, vem num trequinho, parece uma caixinha de iogurte, né? Olha, que legal. Vamos tirar aqui. Hum, será que isso aqui... Ah, é duro, gente. O que é isso aqui? Acho que é uma massinha. Ah, que da hora, olha. É uma massinha também. Então, vem um pouquinho de massinha. Ah, ali no fundo tem uma coisa azul. Um plástico azul. Hum, é duro. Hum, vem mais um monte embaixo. E o que é isso aqui? Uh, acho que nós já descobrimos quem é o nosso. Será que o gatinho que tá aqui dentro é esse? Ah, vamos ver, hein. Ah, é ele mesmo, ó. Vem o Cardi e ele aqui, ó. Hum, ele parece ser uma espécie de... De... É... Químico. Professor Perkins. Ah, ele é tipo um professor, um pesquisador, né? Legal, esse é o nosso primeiro. Mas ele aqui atrás não tinha, né? Ele só tem o mesmo aqui, nesse tipo. 36 para colecionar em 2018. Tem a série... Essa é a série 1. E ele faz parte desse aqui. Os descolados, os inteligentes. Ok. Ele é bem fofinho. Na caixa realmente não vem nenhuma informação de qual. Então, é tudo uma surpresa mesmo. O que vocês acharam? É esse mesmo, né? Ele é bem fofinho, olha. Todo azul com uma gravatinha. Azul escura. Óculos. Ele é de borracha. Não é muito grande. E olha só. Veio esse treco aqui junto, ó. Esse verde aqui, eu acho que é um mouse. Então, vou colocar esse aqui junto. Vamos abrir esse aqui. Esse também é a mesma coisa, caixa. Vem também o papel. Para a gente verificar quais são os que... Da coleção. Esse aqui é informações. Ah, olha. Essa massinha é branca. Opa. Esse parece também um potinho de iogurte. Mas olha, é branco. Uh, bem legal. A massinha é bem legal também, né? Parece um pouquinho de massinha da Play Doh. Vamos tirar aqui. Bom, se a gente pegar o sticker, a gente já sabe logo quem é. Eu prefiro abrir o saco primeiro, e vocês? Acho que é mais legal, né? Do que a gente ver o cartãozinho. Ih, é verde. Qual será? Ai, gente. É o fofinho. Ai, que lindo. Olha. Ele é todo verde. Tem um mega olho de pidão. Vamos ver aqui quem é ele. Ah, é o Spex. E o leitinho é branco aqui em cima. A gotinha de leite é branca. Ah, é porque ele veio no branco. É o número 25. Esse gatinho com o olhão. Ah, ele é muito fofo. Vamos ver o que mais tem aqui. E ele também veio com uma coisinha, ó. Hum, uma bolinha pra brincar, ó. Acho que é uma bolinha de lã, né? E também vem mais uma outra coisa. Esse tá com bastante massinha. É, eu acho que eu não vou conseguir tirar tudo agora. Esse aqui é um pião, né? Igual o que tem na foto. Eu acho que ele gira depois, se a gente quiser. Bem legal. Olha ele aqui. É um piãozinho que tá na frente dele, que ele fica hipnotizado com o pião girando. Muito, muito fofo. Gente, super adorei essa coleção dos gatinhos perdidos. Os Lost Kitties. Eu achei super fofo, super legal pra colecionar. Eu espero que vocês também tenham achado legal. E se vocês gostaram, deixem nos comentários, deixem seu like no vídeo. Depois eu mostro melhor pra vocês as massinhas, ok? E se vocês gostaram, então se inscrevam pra não perder quando um novo vídeo for lançado. Até lá! E se inscreva no canal.